Eu comecei aqui na internet porque o meu maior objetivo era fazer 5 mil reais, sabe? Eu queria muito vender 5 mil reais, porque na minha cabeça eu achava que quando eu ganhasse 5 mil reais, eu podia trazer minha filha para morar comigo. Eu fui morar no Rio, porque eu me separei, levei a Vitória comigo, foi muito difícil. Eu fui morar no Mato Grosso do Sul, com a Vitória, foi muito difícil. E aí eu voltei e deixei ela em Minas com a avó. E aí eu fui trabalhar lá, fui cortar cana, fui trabalhar no alzinha, etc. e tal. E como foi desafiador aquela época? Porque eu vi os engenheiros tudo chegando e ganhando 5 mil. Então, por algum momento, eu botei na minha cabeça que ganhar 5 mil reais ia mudar a minha vida e ia poder trazer a Vitória para trabalhar comigo. Então, todas as minhas ações da minha vida eram isso eu vou fazer porque eu vou ganhar 5 mil reais e eu vou trazer a Vitória para morar comigo. Isso eu vou fazer porque eu vou ganhar 5 mil reais e eu vou trazer a minha filha para morar comigo. Eu cheguei a emocionar quando eu conto essa história, porque tem muita gente que viveu isso comigo, que viveu lá comigo no Mato Grosso do Sul, que eu dividia a casa com a Rosa. Eu sofria porque ela queria comprar a veja e eu queria usar só água sanitária, que era mais barato. Tem muita gente que viveu comigo lá no Rio de Janeiro, onde eu vendia semi-joias no trem, onde eu fazia feira, onde eu fiz. Eu cometi muitos erros para chegar onde eu cheguei, sabe? E eu senti que deu certo quando, através de uma ação, de um disparo de e-mail, eu consegui vender 5 mil reais. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu acho que o grande diferencial foi ter o estalo e entender que aquela era a oportunidade da minha vida. E muitas vezes a gente está com o negócio na mão, que é a oportunidade da nossa vida, e a gente não dá a chance dele crescer e transformar a nossa vida. A gente não faz o que tem que ser feito para ele crescer e transformar a nossa vida. Eu acho que aquele momento foi o momento que eu senti que deu certo quando eu vendi 5 mil reais. E quando você vê, é impossível de desver, né? Depois que eu vendi 5 mil reais, eu falei, eu nunca mais vendo menos de 5 mil reais em um dia. Eu nunca mais vendo. E desde então, os meus negócios cresceram, prosperaram. Desafiador como tudo na vida, né? Principalmente quando você faz ali. Eu fazia muito no instinto. Hoje, eu acho que vocês têm muitas coisas a seu favor. Você não precisa mais ficar adivinhando como é que funciona o e-commerce. Você não precisa ficar adivinhando como é que faz uma ação de venda em massa. Hoje em dia, você tem um passo a passo, um caminho para você fazer sem vendas. Muita gente já fez, já errou, validou e traz isso para vocês estudarem. Eu acho que se eu tivesse tido conhecimento lá na frente, esse período tinha sido menos dolorido, tinha sido mais fácil, tinha sido mais rápido, sabe? Naquele momento, eu senti que a internet era a rua mais movimentada do mundo. Que mesmo sem saber ter um site, que mesmo sem saber como é que era uma plataforma, que mesmo sem saber fazer anúncio, eu estava diante da maior oportunidade da minha vida e que eu ia fazer dar certo. Naquela época, eu não tinha um computador. Eu usava um computador usado do Jesus que ele me emprestou. E eu trabalhava até de noite e fazia. Porque só tem resultado quem faz. Acho que é isso. Só tem resultado quem faz. Para cá. Obrigado.